Bom dia pessoal, estamos aqui em uma reportagem especial da Chakra Ninônica atrás de Leme Pirutchevo, Leme Pirutchev, vem aqui Leme Pirutchev, o cão do Kirguistão está sofrendo ataques pesadíssimos nas redes sociais depois do vídeo divulgado dele, passando dos limites com Suína, ensandecido, um comportamento bizarro, grotesco, abominável. O que o senhor tem a dizer daquele vídeo polêmico divulgado nas redes sociais em Leme Pirutchevo? Não fuja, não fuja, vem aqui, vem aqui se explicar, vem aqui se explicar que sobra pra mim depois, sabia? Sobra pra mim, joga uma culpa disso em mim, nas redes sociais ninguém perdoa ninguém, uma terra de loucos, uma terra de condenações, enfim pessoal, Leludo, vem aqui Leludo me ajudar, advogada Leluda, advogada Leludão de Botticelli, quem que vai peitar esse advogadão Leludão de Botticelli? Então pessoal, aquele vídeo lá do Leme Pirutchevo, que o lobo, que o lobo de Natal ficou traumatizado, o lobo está fazendo terapia, o lobo nunca tinha visto o bagulho daquele, enfim, foi uma loucura momentânea, passageira, eu separei nos primeiros dias, depois o Leludo esqueceu da Chuchu, voltou a dormir com ela, acho que foi uma fase da lua aí, sei lá pessoal, mas voltou ao normal. Enquanto isso, a jabuticabeira ninônica, mesmo depois de receber uma alvejada de meteoritos de gelo, continua com uma boa quantidade de frutos, jabuticabas grandes, zóio de boi, ela nem é a jabuticaba zóio de boi, mas ela está sortando um zóio de boi aqui. O lobo, o lobo, o lobo de Natal. Leme Pirutchevo, volta aqui, prometa para o nosso público que você não vai mais fazer aquela coisa, que você vai se comportar, vai ser um lemezinho, o leme Pirutchevo, tão lindinho esse leme, tão querido esse leme, não combina com aquele comportamento, não combina com aquela coisa. Leludo, 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 o leludão de Botticelli, o leludão de Botticelli. Ixi Maria, coitado de quem for atropelado, como é que não seja o lobo? Se proteja, lobo, se proteja, lobo, se proteja, lobo, se proteja, que ela luda está doida. Então é isso, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui, reforçando o nosso pedido de help através do Pix Ninônico, pai do ninão, arroba gmail.com, pois os meses de dezembro e janeiro são críticos para o canal, cai as visualizações, cai o faturamento, ainda tive essa despesa aí com telha e madeira para substituir no telhado, não consegui substituir as telhas porque rasguei as minhas costas, vou ter que chamar uma galera aí para me ajudar. Então, Pix Ninônico na tela, pai do ninão, arroba gmail.com, para manter as obrigações da chácara ninão em quem dia, e ela luda em 220 volts. Né, lobo? O lobo, o lobo, o lobo de Natal, o lobo de Natal. Eu vou recolher o lobo antes que ele leve um atropelo do Lelujão.